Olá! No vídeo de hoje vou ensinar como fazer essas belas flores de papel. Se você ficou interessado em aprender, continue assistindo esse vídeo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos iniciar a flor pelo miolo. Para isso, pegue a cartolina e faça tiras de 2 cm. Com a tesoura, faça vários cortezinhos nessa fita, do início ao fim. Isso vai dar um charme no miolo. Fixe o miolo no espeto com o auxílio da cola quente. É só passar um pouco e ir enrolando. Prenda o final da fita também com cola quente. Para fazer as camadas de pétalas, peguei uma folha de papel craft e dividi em 3 partes iguais de 7 cm. Depois, fiz vários cortes também nessas pétalas e arredondei as pontas para ficar mais bonito. Agora é só fixar as camadas de pétala em volta do miolo com cola quente. Música 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 Para dar um acabamento mais bonito na flor, passei cola quente, cortei uma tira verde, picotei e dei o acabamento unindo as pétalas ao caule. Música Você começa fixando com cola quente e termina finalizando com a fita. Música Para cobrir o caule, utilizei a fita floral. Música Música Agora nós vamos abrir as pétalas. Para isso, utilize a tesoura. Vá com calma. Vá abrindo pétala por pétala. Música Bem, o resultado é esse. Eu fiz diversas flores. Fiz algumas com 5 centímetros de camada de pétalas, outras menores, outras com pétalas de diferentes tamanhos. Isso vai ficar a seu critério. Agora eu vou voltar para você ver o resultado final no arranjo. Música Bem, esse é o resultado final. Espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se não for inscrito, se inscrever no meu canal. Por hoje é só. Até a próxima. Música